Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua casa. Alegra o seu coração, erga a sua cabeça. É manhã de milagres na presença de Deus. Deus da Bíblia preparou este momento especial para abençoar você. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o seu canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando. que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desse dia. Salmos 124, versos 1º em diante. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, quando nós olhamos para esta palavra, no qual o versos bíblico está dizendo, só Deus pode livrar o seu povo. O cântico dos degraus de Davi declara com muita propriedade que o livramento do Senhor foi o que os manteve vivos. E nós encontramos aqui a grandeza de Deus para com o seu povo, o zelo do Senhor para com os seus. Se não for ao Senhor, quem esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, essas foram as palavras frisadas. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Ah, se não for o Senhor do nosso lado, quando estamos sendo perseguidos. Ah, se não for o Senhor do nosso lado, quando as adversidades da vida vêm contra nós. Se não fosse o Senhor do nosso lado, jamais teríamos vencido as provações, os problemas, as aflições da vida, as angústias, os desesperos. Mas é porque o Senhor está do nosso lado. É porque o Senhor nos livra. É porque o Senhor nos protege. É porque o Senhor nos guarda. Esta palavra é para você nesta manhã. Sim, é com você que o Senhor está falando através da palavra. Você chegou até aqui, não foi por acaso, não foi uma coincidência, mas sim propósito de Deus. O Senhor está dizendo que Ele te fez escapar como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e você escapou. Coisas terríveis o inimigo tinha projetado contra a sua vida para destruir a sua comunhão com Deus, para destruir o teu casamento, para destruir os teus filhos, para destruir a tua paz, a tua alegria. Mas o Senhor estando do seu lado, te deu o livramento. Não tenha dúvidas. Neste dia, nesta manhã, o Senhor já desfez os laços do inimigo. Já quebrou as correntes. Já desfez os embaraços. Já desfez as obras do mal que se levantam contra a sua vida só para lhe abençoar e para lhe dar a vitória. Nunca se esqueça. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Deus Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Está com você. Está do seu lado. Te livrando. O livramento do Senhor te faz vencer e te faz prosperar na presença do Senhor. Toma posse desta palavra e que esse dia seja um dia de vitória na sua vida. Todo o mal que se levantou contra você não terá êxito, porque o livramento do Senhor te alcança desde agora e para sempre. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos nesse dia. Te adoramos. Reconhecemos, ó Pai, a nossa dependência do Senhor. Somos pequenos, mas o Senhor é grande. o Senhor é poderoso. Tu sabes, meu Deus, da aflição do teu povo. Tu conhece o que cada um está enfrentando. Esta mulher que está acamada já tem dias com dores terríveis no corpo. O cabelo está caindo. Ela está emagrecendo a cada dia por conta dos decretos de obras malignas que foram feitas contra a vida dela. mas neste momento, neste dia, nesta manhã, eu anulo em o nome do Senhor Jesus este mal. Eu repreendo agora esta obra das trevas. Eu repreendo esta maldição. Eu repreendo esta enfermidade espiritual. Sai do corpo dela agora. Sai da circulação sanguínea. Sai dos órgãos vitais. Em o nome do Senhor Jesus, desde o alto da cabeça aos pés, seja revestida agora da presença de Deus. Eu repreendo agora esta mulher que está com dor de cabeça já faz dias que a dor não passa. Eu repreendo agora. Sai toda dor. Toda perturbação. Toda ansiedade. Toda preocupação. Sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, vai curando, ó Pai, os que estão enfermos. Senhor, liberta. Liberta aqueles que carecem de libertação. Vai quebrando, ó Pai, os impérios do mal e abençoando o Teu povo. Que venha a paz sobre esta família. Que venha a presença de Deus sobre esta família. Que venha a unção de Deus, a alegria de Deus sobre esta família. Meu Deus e meu Pai, eu apresento ao Senhor agora todos os pedidos de oração. Essas vidas que clamam, que buscam diariamente porque confiam no Teu milagre. Senhor, abençoa Maria da Luz, abençoa o Francisco de Assis, abençoa Manuela Carvalho, Senhor, abençoa Annalese Araújo, abençoa Flávia Santana, Deus da Bíblia, abençoa Beliene Santos e o Edivaldo e Família, Deus da Bíblia, abençoa Maria Souza, a Maria Aparecida, a Francisca Alves, a Josélia, Deus de Livramento, abençoa Fabiana, meu Deus e meu Pai, abençoa a Jane Kelly Santos, o Alfra Marinho, ó Deus da Bíblia, abençoa, meu Deus, a Tua filha que clama, a Maria de Lourdes, da Vitória, Senhor, abençoa Edivânia Queiroz e Família, abençoa Cleusa Maria, o Tadeu, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu intercedo agora pela Arací Catarina Quevedo, pela Rose, ó Deus de Livramento, Deus Todo-Poderoso, vai abençoando, meu Deus, os Teus filhos e as Tuas filhas que clamam e que esse dia seja de grandes vitórias na vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas e que esses pedidos de oração sejam atendidos e respondidos segundo o Teu propósito em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém.